Quem pretende fazer um curso técnico conta agora com mais uma ferramenta para se informar e não ter dúvida na hora de escolher o curso e a instituição de ensino. Está na internet a página do governo federal que traz todos os detalhes sobre o assunto. O site pode ser acessado por meio do Portal Brasil. O Portal Brasil oferece um espaço específico para quem quer saber mais sobre o ensino técnico e tecnológico. Em especial sobre o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. A página eletrônica traz em detalhes informações sobre cursos, instituições de ensino, guia de profissões e vídeos com depoimentos de quem passou pelo ensino técnico, encontrou espaço no mercado de trabalho e hoje desfruta de uma carreira de sucesso. Aos 27 anos, Miguel tem motivos de sobra para comemorar a trajetória profissional que já conquistou. Ele que começou como estagiário nesta fábrica de fios elétricos em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, e hoje supervisiona toda uma equipe, é responsável por dois setores da companhia. Eu acho que o curso técnico é muito importante, porque a pessoa é uma formação rápida, né? De um ano e meio, dois anos, que você faz o curso técnico, começa a trabalhar, aí você vai ganhar experiência. Isso ajuda na hora de decidir qual faculdade fazer, qual ensino superior. O site é mais uma ferramenta do Pronatec, que tem como objetivo expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos técnicos e profissionais de nível médio e de cursos de formação inicial e continuada para trabalhadores. Para mais informações, basta acessar o site do Portal Brasil. Até o ano que vem, 81 novas escolas técnicas estarão em funcionamento, somando um total de 435 instituições. O governo federal deve anunciar nos próximos dias a construção de outras 120 unidades. Quando todas estiverem prontas, a rede federal terá a capacidade de atender mais de 600 mil estudantes em todo o país. O governo federal deve anunciar nos próximos dias.